Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Ir sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amago E tão sério Selvagem Selvagem Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega da cor dos teus olhos Castanhos Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Mas deixe As luzes Acesadas O que foi escondido É o que se escondeu O que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Somos tão jovens Somos tão jovens Que bonito!